O esperado e festejado SUV compacto da Renault finalmente foi lançado no Brasil e o Kwid já chegou com recorde de pré-venda, um verdadeiro fenômeno e o Biomotor estava lá para conferir. Olha, quando lançou oficialmente no Salão de Buenos Aires o Kwid, a Renault anunciou também o preço e abriu pré-vendas, R$ 29.990. Nossa, quanta gente ficou desconfiada. Agora, o projeto era inovador e esse carro de entrada já tem 4 airbags e 2 pontos de isofix. E eu estou ao lado do diretor de projetos para a América Latina da Renault, o Antônio Flechman. Antônio, que projeto inovador é esse que vocês pensaram em uma coisa e 4 vezes mais já tem gente querendo esse carro? Na realidade ele é inovador desde a sua origem, desde a sua concepção. Ele é inovador no seu preço, ele é inovador na sua tecnologia, na sua performance e na sua segurança para esse segmento. Para isso nós tivemos que fazer realmente uma revolução, fazer diferente. Para isso nós desenvolvemos uma plataforma na Aliança Renault Nissan exatamente competitiva para esse segmento, para esse veículo. Além disso, esse projeto depois foi desenvolvido, todo o veículo, aqui no Brasil, por engenheiros brasileiros. Com foco muito claro, tínhamos um objetivo em relação ao seu peso, que esse peso traria consigo. Custo, performance e para isso cada peça, cada item que hoje compõe esse veículo, foi pensado, idealizado, concebido para ele. Seu motor, sua caixa de velocidade. Mas é isso, a surpresa é, pensava-se que vocês iam oferecer muito pouco e com tão pouco vocês estão oferecendo tanto. Principalmente vocês estão com um motor 3 cilindros e um motor com 70 cavalos de potência. Foi específico para esse veículo? Exatamente. Mais uma vez, ele faz parte de uma família de motores que nós aplicamos também para o Sandero, mas para a Kwid nós não precisávamos ter a mesma configuração. Para isso tiraram 6 kg do motor? Para isso tiramos 6 kg. Em matéria da sua composição técnica esse motor, principalmente com um comando de válvula não mais variável e um coletor de dimensão que na realidade não é integrado no motor. Com isso conseguimos ganhar mais peso e obter exatamente a potência necessária que conjugada com a massa desse veículo, que é uma inovação nesse segmento, é o veículo mais leve, com 758 kg. O que faz dele na relação peso-potência melhor desempenho que o nosso Sandero, com motor com menos cavalos. Antônio, mas uma coisa também que as pessoas questionaram muito é por que SUV? Mas ele tem um ângulo de ataque, ele tem altura. Vamos explicar direitinho por que o Kwid é considerado um SUV compacto? Ele é considerado um SUV compacto desde o seu design, que foi feito no verdadeiro SUV, com relação às suas características de SUV, que é o ângulo de entrada de 24 graus, ângulo de saída de 40 graus para ele poder enfrentar buracos, passagens em calçadas sem nenhum tipo de interferência. Além da sua altura de 180 milímetros também. Além desse detalhe, o veículo ele dispõe de um ponto H, quer dizer, a posição de condução alta no veículo também. São essas características que conferem exatamente ele o SUV de entrada. São três versões e, surpreendentemente, também a versão principal delas, a top de linha, é uma das que tem maior aceitação do consumidor, assim como a versão intermediária. É interessante isso, para nós é uma grata surpresa, que o cliente que vem buscar o nosso Kwid, ele não está somente buscando o preço, ele também reconhece o valor do produto. Por isso que tem procuras na versão Zen e na Intense. Isso, para nós, foi uma grata surpresa. Um outro dado, para nós, muito importante e grande satisfação, é que da pré-venda que nós fizemos, que superou quatro vezes o que nós imaginávamos que poderíamos fazer de pré-venda, 83% de conquistas. O que quer dizer? 83% dos clientes que estão comprando Kwid são novos clientes para a marca Renault. Agora, também, a gente está naquela ideia de que o cliente começou a se preocupar com algumas coisas. E uma delas é com relação à segurança. Até porque surgiram notícias de que o Kwid não tinha sido aprovado no Latinum Cab. Não é verdade. Muito pelo contrário, esse carro aqui tem um nível de segurança fortíssimo e altíssimo. Exatamente, como disse, no desenvolvimento do projeto do Kwid para o mercado brasileiro, ele foi desenvolvido desde o início, com relação à sua superestrutura, onde nós conferimos mais de 30% de aços reforçados, para conferir exatamente a capacidade de absorção da energia no impacto, associadas a equipamentos de segurança ativa e passiva, que nós dotamos de veículo que tem mais moderno, quatro airbags, sem distinção. Isso é uma inovação nesse segmento. Isofix, nós temos o sistema de alerta do cinto de segurança para o condutor, para o passageiro. Sistema ABS, associado ao Electric Brake Systems, que é para conferir boa performance na frenagem, em curvas, em linha reta. Esse pacote confere a esse veículo muita segurança. Estamos muito confiantes e seguros que se trata de um dos mais seguros veículos desse segmento. Perfeito. Agora, com relação a esse aumento tão grande que teve de procura, como é que vai ficar agora a entrega e o que vocês estão planejando em termos de números e prazo de entrega do veículo? Na realidade, o prazo de entrega do veículo já foi definido para todos os nossos clientes da pré-venda. No momento que eles adquiriram o carro, o prazo já foi informado para eles. A nossa fábrica está em produção, exatamente em escala, para atender toda a demanda que vier do Quidditch. Olha, eles não falam de números, não. Mas, pelo que a gente está sabendo nos bastidores, este carro vai revolucionar o segmento de SUV compacto e vai revolucionar também a posição da Renault junto às outras montadoras. Você aposta nisso, Antônio? Todas as minhas fichas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho